Para um estudante de jornalismo, ter conhecimento dos indicadores é ter a oportunidade de ter uma enorme quantidade de pautas sobre a cidade. Se você está vendo a evolução de um indicador, sei lá, sobre vagas em creche ou sobre coleta seletiva de lixo, você pode fazer reportagens, você pode fazer matérias, artigos, ou seja, é uma oportunidade de construção de pautas sobre inúmeros assuntos da cidade. Esse debate hoje, que se concentrou mais nas questões de sustentabilidade, vem dos indicadores da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não é um bom exemplo de sustentabilidade, pode melhorar muito, pode ter melhor qualidade de vida e o papel dos meios de comunicação é um papel importantíssimo. Por isso que é muito importante que os estudantes de jornalismo que vão trabalhar nos meios de comunicação estejam bem preparados para assumir essa tarefa de trabalhar cobrindo uma cidade que não é fácil. É uma das cidades mais complexas do mundo.